Beleza aí galera esse aqui é essa aqui falando e hoje vou trazer um vídeo aqui na madrugada de dormir não dá xp eu prometi de trazer de mostrar para as pessoas é os personagens do jogo que daquela vez não deu para mostrar mas agora eu vou tá mostrando para vocês aqui só os personagens tá vamos lá vamos criar alguma coisa aqui tá um personagem é aqui mostra mais ou menos ele lutando nem eu acho que é isso mesmo que mostra lutando como seria a luta dele e esse aqui seria o francês francês ou frente eu não sei acho que é francês francês acho que é isso mesmo nossos especiais deles são bem 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 legais né aqui tá a roseli que eu falei que é uma seminua né que legal né não mostra ela lutando né mas é muito bom né tá legal dane-se então aqui tá a roseli que essa personagem aqui é quase seminua então tá aqui agora eu vou mostrar pra vocês aqui a leila foi a que eu criei só que a leila foi que eu criei que eu achei que ela é bacaninha de todas elas aparece ser bem bacaninha aqui tem mais dois personagens a angela né legal que mostra ela lutando que bom né lá não mostra as outras moção acho que só um de cada lugar só pode ser bacana aqui mostra a que mostra as tipo as classes dela quando você clica aqui ó muda tipo as classes ela é como se fosse uma maga nela ela como se fosse a maga do jogo nós que rouba bacana velho ela acha que funciona como a maga do jogo e tem o edgar né o edgar tá ele é meio duvidoso mas está aqui até que tudo até que prova ao contrário ele deveria ser um homem para pelo menos né aí a galera que o vídeo continuou mostrando a angela não mostra ele acho que isso é engraçado o vídeo deveria ter mudado também com o personagem mas não mudou agora aqui tem mais dois aqui que seria o tute bacana o jeito de lutar também as roupas desse jogo bem bem cabulosas roupas para os personagens eu não queria mais nenhum personagem ainda mas depois eu vou criar e aqui tá a uma mei linda é tipo uma chulinha da vida né bem bacaninha parece ser legal também ela só que engraçado que não mostra cara tá não tem importância e aqui o último seria esse essa daqui na taxa ela luta com dois revolver só aqui aí mostra um pedacinho dela lutando atire igual a louca meu filho parece ser muito bacana é lutar com ela precisa eu vou fazer um teste depois vou criar uns personagens aqui eu vou fazer um vídeo mostrando é do próprio jogo então esses são os personagens que tem né que são são esses personagens aqui nada demais são personagens bacanas né as roupas são bacanas mas e por exemplo aqui acho que uma que eu gostei muito foi além dessa daqui foi nessa que não cara cadê essa daqui também eu gostei mas é isso aí aqui não dá pra aqui quando vem pra cá ele volta para a minha personagem mas de boa cara os personagens do jogo são esse eu acho que são bacanas demais para elas para um jogo frio acho que é isso que ficou faltando naquele vídeo mas era só isso mesmo que eu passei aqui mesmo rapidinho aqui na madrugada é eu vou deixar o link do site com o download na descrição do vídeo para quem quiser fazer o download beleza mas é isso aí é falou até mais e fui